Então, vamos lá. Então, esse próximo tópico que a gente vai ver hoje e amanhã é teoria de perturbação dependente do tempo. É, assim, razoavelmente simples e bem interessante. Então, eu queria dar uma motivação aqui antes de começar os slides e aí a gente desenvolve essa teoria. Então, qual que é a ideia aqui? Imagina o seguinte, você tem uma Hamiltoniana conhecida, H0, tem seus autoestados, Fiene, energia Zn, não vou me preocupar com degenerescências por enquanto. E a ideia é que imagina que eu preparo minha partícula, que é governada por essa Hamiltoniana, no estado inicial, que é um desses autoestados do H0, FI e inicial aqui. Qual que é a evolução temporal desse estado? Então, se eu calcular a psib de T, como isso aqui é um autoestado da Hamiltoniana, a evolução temporal é trivial, né? E a menos I, E I, T sobre a água cortada, FI. E se a gente perguntar qual que é a probabilidade de, no instante T, eu encontrar a partícula no estado F, então ela começou no estado I, qual que é a probabilidade de ela passar para o estado F depois de um tempo T, onde o F é diferente de I, de ela trocar de estado ao longo do tempo. Ora, essa probabilidade, ela vai ser FI e FI e C de T, certo? Módulo quadrado. A gente, deixa eu só abrir aqui o chat, senão se alguém perguntar alguma coisa eu não vejo. Então, sabe, você propaga o estado, projeta no estado FI e F que você quer, essa é a probabilidade. Ora, se você projetar aqui, FI e F escalar FI, isso aqui vai dar zero, né? O FI, FI e T, I a menos I, E I e T sobre a água cortada, FI e FI, então se F for diferente de I, isso aqui dá zero. Ou seja, esses estados de H zero são estados estacionários, uma vez que você está lá, você não sai dele, você só vê em uma fase aqui da evolução temporal. Eu acho que tem alguém com o microfone aberto que está causando um ruído de fundo, hein? Opa, isso, parou. Obrigado. Então, agora, vamos ver uma situação diferente agora. Então, imagina que a minha newtoniana é perturbada, deixa eu botar aqui no meio, ela é perturbada por um W, então agora eu tenho H zero mais W, que a gente vai escrever como lambda W chapéu, lambda pequeno, e eu faço a mesma pergunta. eu começo o meu estado, preparo minha partícula num alto estado de H zero, Φ, e eu quero calcular, então, a probabilidade dessa partícula ser encontrada no estado Φ, F diferente de I no instante T. Você vê que agora essa resposta não é trivial, porque os alto estados de H não são os alto estados de H zero, tem uma correção. Então, como é que a gente calcula se de T nesse caso? A gente expande o estado inicial, então, primeiro, nos alto estados de H, Cn, Cn, certo? Expandes ao estado inicial na base de alto estados de H, agora, vamos chamar de, é, vamos chamar de Cn mesmo os alto estados de H. E a evolução temporal agora é, é, Cn, e a menos i, e nt sobre H cortado, Cn, certo? Onde, então, H, Cn, é, e n, Cn. Cn, então, esses estados, esse estado agora evolui de uma maneira mais complicada, porque tem a perturbação, e a probabilidade que a gente quer calcular é, então, o módulo quadrado desse cara projetado no estado FIEF. Isso aqui, geralmente, não vai ser diferente de zero, certo? Então, a gente pode usar a teoria de perturbação para calcular esses alto estados, escrever esses estados em termos dos estados da base de H0, e foi aquela coisa que a gente fez, certo? Muito bem, só que existe uma situação diferente, onde, é, o W depende do tempo. Então, o que acontece se, em vez de eu ter um W independente do tempo, de forma que a Newtoniana tenha estados estacionários, eu tenho uma Newtoniana que agora seja dependente do tempo. Eu tenho um H que é H0 mais λ Wt. Por exemplo, esse cara pode ser um campo elétrico oscilante, um campo magnético oscilante, alguma coisa que dependa do tempo. Então, nesse caso, o Hamiltoniano não tem alto estados. A equação de Schrodinger, o H, que é essa daqui, ela não separa, você não consegue escrever se, vou fazer em uma dimensão para ilustrar, igual a um Φ de x e a menos i e t sobre H cortado. Não dá, porque quando você for tentar separar variáveis, o W também depende do tempo e a separação não vai funcionar. Você não consegue fazer a separação. Então, não existem, como a Newtoniana depende do tempo, não existem estados estacionários, não existem autofunções de H e toda aquela teoria de perturbação que a gente fez anteriormente deixa de funcionar. Então, a gente tem que fazer o cálculo de uma forma diferente, para tratar perturbações que dependam explicitamente do tempo, como é o caso que a gente vai ver agora. Então, qual que é o problema? Então, aqui, passando para o Isaia, o enunciado do problema que a gente quer resolver é esse aqui. Você tem uma Newtoniana, não tem autofunções, isso, exatamente. Uma Newtoniana que depende do tempo não tem autofunções. Você vê, vamos fazer um caso simples aqui. Imagina que o H0 é simplesmente ... Então, o que acontece? Imagina que você quer fazer essa separação de variáveis aqui. Então, você vai fazer... Vamos fazer assim. Vamos fazer uma coisa mais geral. Eu quero separar Φ de XT num F... um Φ de X vezes um F de T. Certo? Que é o que a gente fazia antes. Joga aqui. O que vai dar? Vai dar IH cortado dF de T vezes a Φ igual... Aqui vai ficar H0 Φ de X F de T mais λ W chapéu Φ de X F de T. Então, como é que a gente fazia a separação de variáveis? A gente dividia tudo por Φ vezes F e aqui ficava 1 sobre F, o Φ cancela dF de T igual a H0 mais λ W chapéu. Então, olha só. Se o W chapéu não depende do tempo, isso aqui é uma coisa que só depende de X, isso só depende de T. E a gente falava então isso aqui tem que ser uma constante E. No entanto, como o W chapéu depende de T, essa separação não acontece. Isso aqui depende de T, mas isso aqui também depende de T. E geralmente o W chapéu depende de X e de T, tipo um campo elétrico, X coseno de ωt, uma coisa assim. Então, você não consegue separar e não existem autofunções. O sistema está sempre transitando, está sempre evoluindo, não existem estados estacionários. Então, a gente tem que fazer a coisa de um jeito diferente. Então, isso aqui é a separação não funciona. Isso aqui não funciona. Então, esse é o lance. Você tem um H0 mais um W de T, esse W, então, a gente escreve como o land da W chapéu para explicitar um parâmetro pequeno, perturbativo. O H0 é independente do tempo, então o H0 tem as autofunções. A gente prepara a função de onda num certo estado inicial, de H0. Por exemplo, você tem um átomo, você põe o elétron no estado fundamental, aí você liga um campo externo. Então, o campo externo vai chacoalhar o elétron e vai permitir que o elétron atinja um estado excitado FIEF, por exemplo, depois de um certo tempo. E a pergunta é essa, qual é a probabilidade do sistema transitar de FII para FIEF no instante T? Certo? Então, a perturbação não pode ter estados que são um auto-estado. Então, não tem. Então, o H não tem esse tipo de estado, ele não tem esse tipo de solução. Você vê que quando você tenta fazer separação de variáveis, ter um estado de X vezes uma função de tempo, não dá, não acontece. Você não consegue fazer separação de variáveis. Então, a única equação que você consegue resolver é a equação de Schroeder dependente do tempo. Essa equação não se reduz à equação independente do tempo, porque você não consegue separar variáveis. O que acontecia quando o W não dependia do tempo é que a gente igualava isso aqui a uma energia E, uma constante de separação. Então, o F vira a exponencial da energia e a equação para H vira a equação de Schroeder independente do tempo. Aqui não tem jeito, não tem jeito. Não tem como fazer isso. Tem que resolver a equação completa dependente do tempo. Então, a gente quer calcular esse cara. Então, a gente quer calcular a probabilidade daquele Psi. A gente tem que calcular a evolução temporal do Psi. Como é que a gente calcula isso? Resolve a equação dependente do tempo diretamente, projeta em Fiefe, módulo quadrado, essa vai ser a probabilidade. Então, esse cálculo de uma vez, nós vamos resolver essa equação de Schroeder dependente do tempo no limite em que λ é pequeno. Nós vamos fazer um tratamento perturbativo dessa equação. Então, antes também de mostrar os slides, deixa eu mostrar qual é a ideia de fazer essa solução. Então, olha só, o H0 tem o seu conjunto de autoestados e esse conjunto de autoestados forma uma base, certo? Então, em qualquer instante de tempo, eu posso escrever Psi de T como Cn de T ΦN. Certo? Os ΦN formam uma base, então, qualquer que seja o estado Psi, ele pode ser expresso nessa base. O que acontece é que esses coeficientes Cn vão depender do tempo de uma forma que a gente tem que descobrir. Que forma é essa? Eu vou jogar isso na equação de Schroeder e ver o que acontece. Então, a gente usa a base de H0 para expandir o Psi de T, então, isso é permitido porque o Cn forma uma base, e agora eu vou jogar esse formato de Psi na equação. H0 mais λ W chapéu, então W chapéu depende do tempo, que não esquece disso. E aqui o Psi. Vou ver de novo. E eu vou substituir o Psi, então, com a expansão na base de Fiem. Então, vamos fazer o lado esquerdo primeiro. Eu tenho IH cortado, o Psi vai ser uma soma sobre N. Os coeficientes dependem do tempo, né? Então, DDT do Psi vai ficar DDT dos coeficientes, então vai ficar um Cn ponto vezes Fiem. Fiem não depende do tempo, Fiem são estados estacionais de H0, que eu estou usando como base aqui. E do lado direito, como é que fica? Então, também vou ter uma soma em N, quando eu substituir o Psi, os Cn vão estar aqui, que dependem do tempo, aí eu vou aplicar o operador H0 mais λ da W no Fiem. No Fiem. Certo? Ora, H0, Fiem eu sei aplicar, são autoestados de H0, então H0 aplicado em Fiem dá os coeficientes em N. Então, esse cara aqui eu posso substituir pelas energias em N. O W não, o W é um operador, depende da posição, depende do tempo, eu tenho que deixar ele por enquanto explicitamente. Certo? Então, essa é a equação. O que eu faço aqui para simplificar isso aqui? Eu vou multiplicar agora a esquerda por um para ficar dos dois lados. Por que eu faço isso? Eu faço isso para me livrar da soma, para que vai dar uma delta. Olha só, vou multiplicar dos dois lados por ficar, deixa eu fazer isso aqui em vermelho para ver como é que... como é que fica? Então, vai ficar IH cortado soma em N CN ponto o FI K que eu introduzi FI N igual soma em N eu vou abrir esses termos em dois agora. CN e N FI K FI N FI N Então, o primeiro termo e o segundo termo eu vou escrever aqui na linha de baixo é λ soma em N CN FI K W chapéu FI N Certo? Então, esses caras que ficaram aqui isso aqui é uma delta NK isso aqui é uma delta NK mas aqui não, aqui tem um W no meio não dá para simplificar. Então, do lado esquerdo vai ficar IH cortado CK ponto certo? A delta mata a soma CK ponto do lado direito esse primeiro termo também a delta mata a soma vai ficar CK vezes ZK mas no último termo eu não consigo eliminar a soma então vai ficar aqui soma em N CN e esse elemento de matriz que aparece eu vou chamar aquele cara de W chapéu KN o elemento de matriz entre K e N essa equação diferencial então para os coeficientes C se eu resolver essa equação diferencial eu substituo esses coeficientes aqui eu tenho evolução temporal do meu estado certo? então qual que é a ideia aqui? então veja só se λ igual a zero se eu não tenho perturbação a equação é muito simples e os coeficientes CK de T ficam CK de zero uma constante e a menos i e K T sobre a cortada a solução aqui é exponencial você deriva em relação ao tempo cai o menos iH cortado que mata esse cara cai no IK e pronto que é o que a gente sabe então se você não tiver perturbação esses os estados fi são autoestados do H inteiro porque só tem H zero e esses caras ficam as fases de energia que a gente está acostumando agora se o λ for diferente de zero e pequeno diferente de zero mas pequeno o que a gente pode pensar aqui que a solução deve ser uma perturbação dessa certo então a gente faz a seguinte hipótese a gente escreve então no caso genérico de λ diferente de zero a gente diz que esse coeficiente CK vão ser BK de T E A menos I EK T a gente reescreve o CK dessa forma porque a gente sabe que quando o λ for zero esses BK aqui vão ser constantes certo e se o λ for diferente de zero a gente espera que esses BK tenham uma dependência do tempo mas que seja uma dependência lenta se a perturbação for pequena porque eles devem ser constantes no caso de perturbação zero então perturbação pequena deve ter uma variação lenta desses coeficientes então a ideia é então vou resolver essa equação você vê que até agora não tem nenhum tipo de aproximação é tudo exato estou tentando resolver exatamente então agora eu faço essa construção escrevo o CK dessa forma e substituo lá em cima para ver o que dá então olha só CK ponto eu tenho que derivar o produto então dá BK ponto E a menos I EK T sobre H cortado e agora a derivada do outro lado menos I sobre H cortado EK BK exponencial então vou jogar esse cara aqui e ver o que dá então vamos vamos fazer essa conta aqui direto então eu tenho que multiplicar isso por IH cortado já vou multiplicar aqui embaixo para facilitar então multiplico aqui por IH cortado IH cortado quando eu multiplico por IH cortado menos I com I dá 1 H cortado cancela e tudo isso aqui fica um sinal de mais então vamos lá então o lado esquerdo dessa equação vou substituir por isso aqui IH cortado BK ponto IH cortado BK ponto mais EK DK ambos multiplicam a exponencial certo? estou substituindo esses caras aqui aí fatorando a exponencial do outro lado eu tenho CK EK CK opa deixa eu CK EK então CK é isso CK vezes EK é o primeiro termo ficou ruim ali em cima deixa eu fazer isso aqui que não dá para entender menos I EK E o último termo é é nós temos uma equação aqui em cima mais λ som em N CN vezes o elemento de matriz é que ele é que ele é é o elemento KN certo? então olha só esse termo EK BK com a exponencial cancela com esse daqui então esse aqui vai embora com esse e eu vou agora passar essa exponencial de EK para o outro lado então fica IH cortado BK ponto igual λ som em N BN então essa exponencial vai passar para o lado direito com sinal positivo eu vou jogar para dentro da soma só por conveniência aqui e vou escrever como é I sobre H cortado EK menos EN T W chapéu KN então essa é a equação por B tudo exato ainda nenhuma aproximação eu só vou fazer mais uma definição aqui eu vou chamar ω KN essa diferença EK menos EN sobre H cortado então para não ficar carregando esse termo todo eu vou dar um nome para ele ω KN então isso aqui vai ficar I ω KN T eu já vou substituir aqui direto professor eu estou com uma dúvida acho que no slide anterior sobre esse W ele deveria ser o mesmo os mesmos coeficientes K e K ou N N já que os outros termos dão zero quando K é diferente de N não então esse termo não porque você decora essa equação a gente multiplicou por K então esse cara aqui é uma delta então ele mata essa soma esse aqui é um delta mata essa soma mas aqui é uma outra soma e como tem o operador W aqui no meio isso aqui não é uma delta isso aqui você tem que calcular e ver o que dá então esse W KN chapéu é essa integral você tem que fazer integral de fica a estrela W FI N e ver o que sai não necessariamente é uma delta então a soma que se mantém essa última soma que não tem como cancelar não entendi é que eu achei que como os outros dariam zero se o N fosse diferente de K esse teria que ser diferente tinha que ser igual também porque senão a somatória daria zero não é necessário porque você vê a equação fica assim então o que acontece é que para você calcular a dependência temporal do coeficiente K você tem o coeficiente K está acoplado com os outros então isso aqui é um conjunto de equações diferenciais acopladas você não desacopla só quando o λ é zero que você resolve o CK separadamente se não são equações diferenciais acopladas teria que resolver tudo junto tá mas não é porque aqui matou o N que aqui tem que matar é simplesmente uma equação acoplada se a gente escrever deixa eu escrever essa última aqui que ficou mais simples explicitamente nesse formato aqui a equação ficou assim IH cortado BK ponto igual a uma soma sobre N o λ aqui BN E aí o que que isso quer dizer então por exemplo faz K igual a 1 então o B1 ponto ele é λ B1 E A I é ω 1 1 T W 1 1 mais λ B2 E A I ω 1 2 W 1 2 e assim por diante então essas equações é isso é uma soma é uma soma de termos então o B1 ponto tá copado com o B2 B3 etc o B2 ponto é a mesma coisa vai ter λ B1 E A I ω 2 1 T W2 1 mais λ B2 então é um conjunto de equações diferenciais acoplado então a perturbação acopla esses caras então e essa é a dificuldade então você vê essa equação aqui ela é exata não tem nenhuma aproximação se a gente resolver esses coeficientes B B de T a gente joga de novo aqui né o multiplica por exponencial tem o C joga aqui na função de onda e nós temos uma solução completa tá tem a solução completa da da equação o problema é que é difícil justamente pelo fato de ter todos esses acoplamentos aqui então agora que vai entrar a teoria de perturbação tá então agora nós vamos falar o seguinte olha lambda é pequeno então vamos resolver isso aqui de forma aproximada de forma perturbativa e aí a gente vai conseguir desacoplar e ter algumas soluções então essa é a é o essa é a ideia então vamos lá então agora nós vamos fazer teoria de perturbação para resolver essa equação então qual que é a ideia a ideia é que quando o lambda é zero os bk são constantes lembra que a gente fez essa 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 observação se lambda igual a zero a solução desacopla e esse cara aqui na frente né que é o equivalente do bk fica simplesmente constante é o valor inicial então a gente vai supor que a gente pode expressar esses bs bk de t como é uma soma depende deixa eu escrever primeiro explicitamente aqui é como um bk zero mais lambda bk 1 etc então a gente vai expandir o b numa série de potências em lambda substituir aqui em cima e igualar ordem a ordem e tentar resolver ordem a ordem esses coeficientes aqui então bk a gente vai expandir nessa série de lambda elevado a l blk de l igual a zero até infinito então para cada coeficiente k a gente expande numa série de potências em lambda e vê o que acontece então vamos tentar fazer isso aqui tudo está resumido aqui nos slides depois a gente dá uma repassada então eu vou eu vou escrever explicitamente aqui eu vou parar eu vou fazer a conta em ordem 1 para vocês ordem 0 ordem 1 depois eu mostro o resultado em segunda ordem também mas a gente vai parar basicamente em primeira ordem então vamos vamos lá então olha só ih cortado bk ponto então bk ponto o bk depende do tempo isso todos esses coeficientes dependem do tempo então cada um deles o bk depende do tempo e cada um desses caras aqui também depende do tempo então isso aqui é um bk l então vamos lá então eu tenho aqui bk 0 ponto mais lambda bk 1 ponto mais lambda 2 bk 2 ponto então esse é o lado direito da equação e agora eu vou substituir aqui do lado esquerdo lembrando que do lado esquerdo eu já tenho um lambda na frente então isso aqui vai ficar som em n então eu vou colocar os bs então vou expandir aquela série mas tem um lambda a mais que vai entrar multiplicando então aqui já entra um lambda no bk 0 lambda 2 bk 1 etc e aí omega k n t esse cara e o e o elemento de matriz w chapéu k n sempre lembrando deixa eu escrever aqui vermelho no cantinho que esse w chapéu k n é o elemento de matriz da perturbação na base de h0 em princípio a gente tem como calcular esses esses caras aí então por que que eu estou expandindo lambda porque lambda é pequeno então aqui que é a teoria de perturbação então estou supondo que lambda é pequeno então a gente faz essa sériezinha e agora a gente iguala a ordem a ordem então vamos lá é ordem 0 então em ordem 0 do lado esquerdo eu tenho ih cortado bk 0 ponto e do lado direito não tem nada então isso aqui tem que ser 0 ou seja em ordem 0 bk 0 tem que ser constantes é o que a gente já sabia esses coeficientes são constantes em ordem 0 quando a gente mata o lambda em ordem 1 então aqui eu tenho ih cortado bk 1 ponto termo em lambda e o termo em lambda é o primeiro termo aqui apenas então isso tem que ser igual soma em n bk 0 que é constante a gente já sabe e ai omega k n t w chapéu k n deixa eu escrever a ordem 2 aqui só para a gente ter depois eu vou resolver a ordem ordem 2 é a mesma coisa então aqui na esquerda eu estou com ih cortado bk 2 você vê que a ordem 1 só depende da 0 que eu já resolvi anteriormente a ordem 2 agora vai ser esse cara aqui que depende da 1 então eu vou resolvendo as equações ordem a ordem e vou substituindo na equação de baixo w chapéu cai então w0 é constante jogo aqui resolvo o b1 resolvido o b1 jogo aqui resolvo o b2 assim por diante então tem uma coisa recursiva que permite que a gente resolva essas equações então vamos lá então vamos resolver ordem 0 e ordem 1 então lembra do nosso problema o nosso problema é o seguinte em t igual a 0 eu estou no estado fi certo eu quero começar em um certo alto estado e seguir a partir daí então a nossa função de onda em t igual a 0 ela é o estado fi e nós estamos escrevendo isso então como vamos lembrar tudo como se for em n a gente expandiu isso aqui na base dos fi n só estou calculando em t igual a 0 e esses coeficientes cn nós escrevemos como bn vezes a exponencial de menos i n t com t igual a 0 sobe então estou calculando em 0 só para a gente ver a cara da função de onda inicial lembra aqui eu calculo isso aqui em t igual a 0 sobe essa exponencial então cn de 0 vira bn de 0 que é esse cara aqui e esses bn nós estamos expandindo em 0 isso aqui então é o bn 0 mais λ bn1 tudo calculado em t igual a 0 só para eu dar uma olhada no estado inicial que eu quero então toda essa série aqui calculada em t igual a 0 tem que ser igual a fi certo essa é a minha condição de contorno então os bn são constantes então o que eu vou fazer eu vou eu sei que quando o λ der 0 eu estou com o meu estado inicial bn0 igual a fi então esses caras aqui que são constantes certo quem que viu que eles são constantes eles tem que ser essas constantes tem que ser escolhidas assim ó quando o n for igual a i isso aqui é 1 eu fisgar o estado fi dessa soma e 0 de outra forma certo então se eu escolher o bn0 constante como delta n i eu garanto que em t igual a 0 eu estou com o estado fi certo e além disso eu vejo que todos esses outros caras aqui em t igual a 0 eles tem que ser 0 todos eles aqui tem que ser 0 para eu conseguir minha condição de contorno deixa eu escrever isso aqui direito todos eles tem então em t igual a 0 eu mato todos esses aqui esse aqui é uma delta de n i eu mato a soma eu pego o fi que é o estado que eu quero tá então a solução em primeira em ordem 0 não é só que os bn são constantes mas eles são delta de n i para eu satisfazer minha condição inicial que eu quero tá então vamos lá olha só eu estou pegando a expansão do meu psi de t e estou simplesmente calculando em t igual a 0 tá então em t igual a 0 é cn de 0 fi n o cn de 0 é igual a bn de 0 certo porque a diferença deles eu defini os coeficientes cn como b de t vezes essa fase t igual a 0 isso aqui só é o mesmo carro e esses bn's eu expandi em série de potências em lambda termo de ordem 0 termo de ordem 1 termo de ordem 2 vezes fi n eu quero que o meu psi de 0 seja fi essa é a minha condição de contorno então de toda essa soma aqui deve resultar apenas o termo n igual a i certo porque eu só quero o estado fi então dessa soma em t igual a 0 eu tenho que matar todo mundo e pegar só o estado i então como os bn's são constantes eu escolho eles como sendo delta de ni por quê? porque quando eu faço isso olha só escolhe desse jeito aqui escolhe os bn's dessa forma então o psi de 0 fica igual a soma em n delta ni que é esse cara vezes o fi n mais do todo o resto soma em n lambda b1n de 0 papapá fi n então isso aqui já me dá o fi portanto esses outros caras aqui tem que ser 0 porque eu não quero mais nada eu só quero o fi tá então é assim se eu não tiver perturbação né vamos voltar aqui aqui pra trás né se eu não tiver perturbação onde é que eu tava aqui é o meu feed o meu estado inicial é fi e o psi de t é isso certo então é isso que eu tô garantindo aqui se eu não tiver perturbação é o meu estado inicial é o fi é então esse o bn é delta de ni e o psi de t vai ser o bn de 0 vezes exponencial de menos i e de t se eu vai dar cortado tá é só pra eu ajustar é nessa expansão que eu tô fazendo a condição inicial correta tá tá mais claro ou né você vê isso aqui é só só tô calculando t igual a 0 isso aqui tem que ser igual a fi certo e eu tenho um fi n aqui tô somando sobre todos então de alguma maneira essa soma aqui tem que matar todo mundo e pegar só o estado i porque eu tô em t igual a 0 então como os bn são constantes eu escolho b igual a 1 e todos os outros iguais a 0 aí eu filtro o estado fi dessa soma aqui e sobra todo o resto então o resto em t igual a 0 eles tem que começar em 0 esses coeficientes depois eles vão ter eu a evolução temporal deles mas em t igual a 0 eles tem que começar em 0 então beleza então olha só então isso aqui resolve pra gente a ordem 0 então a ordem 0 é a ordem 0 os b são constantes e além disso vale 1 se n igual a i e 0 caso contrário essas são as constantes pra me dar a condição de contorno correta então ordem 1 vamos resolver em ordem 1 então que vai dar a primeira correção que a gente quer então a equação em ordem 1 tá aqui ó ih cortado b1 k ponto igual soma em n bk0 e aí ômega k ômega k nt e o elemento de matriz k n muito bem vou substituir aqui o bk0 que a gente calculou delta n i então isso aqui a delta mata a soma pega só o termo k n igual a i então vai ficar ômega k i t wk e o bk1 e o bk1 de t então o que que ele é passa esse h a gente vai integrar dos dois lados passa esse h cortado pro lado de k jogo i pra cima integral de 0 integral de 0 até t e aí ômega k i t' w k i de t' 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 então aqui você vê eu tô integrando de 0 até t porque quando t igual a 0 isso aqui é 0 parece consistente aqui com a condição de contorno que ele começa em 0 tá então esse ômega k eu conheço é e k menos i só vai cortar para fazer energias de h0 isso aqui é um elemento de matriz que eu tenho que calcular faço essa integral em t' até t e eu tenho o bk de t e essa é a solução em primeira ordem então olha só vamos é o que que aconteceu então com a nossa solução vamos escrever ela aqui então mais uma vez de forma completa então você vai a gente expandiu isso aqui em n é os coeficientes cn que na verdade são bn e a menos i e t sobre h cortado fi n e nós calculamos esse cara até a primeira ordem então nós calculamos aqui ó o o b de ordem 0 que é esse cara mais o b de ordem 1 que são aquelas integrais todas ali então cada um desses bs é dado por essa integral é nós paramos aqui por enquanto em ordem 1 e n t e n fi n vamos só explicitar mais um pouco vamos usar a nossa delta então o primeiro termo fica como se fosse o problema do h0 certo mas a gente calculou aqui uma correção com esses coeficientes b1 de t de t sobre h cortado fi n desculpa aqui é fi né esse primeiro termo é fi i então muito bem agora o que a gente quer a gente quer calcular isso aqui né fi f si de t módulo quadrado depois para ter a probabilidade de eu encontrar o meu sistema no estado fi f eu vou assumir que f é diferente de i eu vou calcular a probabilidade de uma transição entre fi i e fi f então se eu fizer o produto escalar com fi f aqui dos dois lados ó vai aparecer aqui um fi f fi i que é zero para f diferente de i e vai aparecer então vai sobrar isso aqui bn1 de t e a menos i nt sobre h cortado fi f fi n isso aqui é uma delta nf então a soma cai fora e eu preciso do coeficiente de número f correspondente ao estado que eu quero calcular esse é o elemento de matriz qual que é a probabilidade do módulo quadrado desse cara então deixa eu arrumar o último slide aqui então a probabilidade de eu transicionar do i para o f no instante t é o módulo quadrado disso então vai ficar lambda quadrado isso aqui é uma fase que cai fora fica módulo quadrado do coeficiente de ordem 1 que a gente calculou então vamos escrever o cara aqui dentro quem que é o sujeito é isso aqui menos i sobre h cortado o módulo de i é 1 esse menos i não faz nada sobra um h2 no denominador vou tirar aqui já para fora e fica aqui a integral de 0 até t onde é que ela está está aqui e aí e aí ômega cai t linha o elemento de matriz k i de t linha de t linha módulo quadrado e um último jeito de escrever isso aqui é assim lembra que o w chapéu lambda vezes w chapéu é o w é a perturbação completa a gente separa a perturbação em lambda vezes w chapéu então se eu passar esse lambda quadrado aqui para dentro ele entra aqui como lambda só porque já tem um quadrado e lambda w chapéu vira w vira w então isso aqui eu também posso escrever diretamente assim assim ó i omega k t linha w k i então w sem o chapéu w agora é o w chapéu vezes lambda d t linha d t linha e é isso esse é o resultado esse é o cara então que a gente precisaria calcular é em primeira ordem existem correções de segunda ordem também que pode resolver equação de segunda ordem para melhorar mas em primeira ordem essa então é a probabilidade de transição entre o estado inicial e o estado final que é induzida pela perturbação independente do tempo então deixa eu eu vou repassar isso aqui está tudo escrito aqui nos slides eu vou repassar aqui nos slides para a gente ter a visão sem muita conta e aí eu vou resolver essa integral em dois casos particulares para a gente ver como é que ela funciona como é que essa essas transições acontecem de verdade que é bem é bem bacana a desculpa faltou uma tem um erro aqui é aqui ó um erro de índice é aqui eu tenho EF é o BF certo? o BF é F I aqui é o mesmo e aqui também é F eu estou calculando em K igual a F que é o estado final que é o F então o que aparece são as é diferença de energia entre o estado inicial e final e o elemento de matriz entre o estado inicial e final só um segundo isso isso eu já gosto que está tudo certo tá? porque né é quando a gente multiplicou aqui fez o produto escalar né deu uma delta ENF então é o BF que aparece e o BF né eu tenho que colocar onde tem K eu coloco F é ah o LAMB então o LAMB na segunda sumiu porque é W e não é W chapéu né só para lembrar o H a gente escreveu como H0 mais W que a gente também reescreve como LAMB W chapéu então o LAMB é o parâmetro pequeno do W que a gente explicita aqui para poder fazer a teoria de perturbação mas aqui esse LAMB da 2 né eu jogo ele para dentro como um LAMB porque tem o módulo quadrado aqui então fica LAMB W chapéu LAMB W chapéu vira o dado então só tirei o chapéu aqui tudo bem então só estou trocando aqui esse produto pelo W então tá então deixa eu repassar aqui então tá aqui né então os altos estados de H formam uma base a gente expande o Psi de T na base dos altos estados de H0 joga na equação de Schrodinger então Dps e Dt é derivado aos coeficientes o lado direito da equação também aplica o H0 aqui e sai o EM o W fica ali olhando e a gente então acha né igualando isso com isso a gente acha uma equação diferencial para os coeficientes de Cn faz o produto escalar um Fn que eu fiz aqui do lado de cá então sai aquela equação diferencial com o coeficiente Cn então aí a gente usa essa descrição escreve o Cn como Bn vezes a exponencial das energias acha a equação diferencial para os Bn então esses caras são os elementos de matriz da perturbação nos altos estados de H0 e expande os Bn em série de potência ilâmbica resolve ordem a ordem né que está feito de forma mais resumida está aqui a equação em primeira ordem a solução em primeira ordem aqui está a solução em segunda ordem também que eu não fiz então a equação de segunda ordem é essa certo o Bn dois ponto depende do Bn um ponto então a gente integra dos dois lados passo o IH cortado para lá e integra dos dois lados então vai ficar integral de Bn um de T' W de T' e T' de T' e o B1 por sua vez já é uma integral certo então o B1 de T' vai ser essa integral aqui até T' uma variável T' então fica uma integral dentro da outra e dá isso daqui então em terceira ordem o B3 ponto vai depender do B2 o B2 já é uma integral dupla o B3 vai ser uma integral tripla então vai ficando mais complicado os termos mas eles são todos um depende do anterior então você calcula o anterior basicamente o próximo ordem é integral do B anterior com a perturbação então está aqui a solução em primeira ordem o Bn0 o B1 de T faz o produto escalar e chega aqui então na probabilidade tensão então está aí então é assim que a gente faz então a gente não tem mais aquela coisa de autoestados expandir os autoestados de H porque H não tem autoestados então a gente tem que expandir a função de onda na base de H0 e trabalhar com os coeficientes da expansão esse é o modo de fazer então está aqui então vamos fazer algumas aplicações aqui para a gente ver como que que cara que tem essa perturbação então eu vou assumir então que os meus dados de T são funções oscilatórias seno ou cosseno ou um caso constante também esse caso constante a gente poderia fazer por teoria de perturbação usual se a gente quisesse porque não tem dependência temporal mas vamos ver o que que acontece então a ideia é que a gente então prepara o estado do sistema no alto estado de H0 em T igual a 0 e aí em T igual a 0 a gente liga essa perturbação ela começa a chacoalhar o sistema e começa a promover transições então para outros estados então é só aqui então vamos fazer essa conta aqui basicamente vamos fazer essa integral supondo que o W tem a dependência temporal senoidal note que o W0 em todos esses casos aqui que eu estou chamando de W0 chapéu isso aqui pode depender das coordenadas pode ser um operador sei lá pode ser LZ pode ser X pode ser qualquer coisa mas a dependência temporal é seno ou cosseno ou nada então esse W0 pode depender de R mas não depende de P toda a dependência temporal estou explicitando aqui então tá então o que a gente tem que fazer a gente tem que calcular essa integral aqui integral de 0 até T do elemento de matriz W aqui que não está errado aqui é F isso aqui é F depois eu corrigo então vou ter que calcular o elemento de matriz W F E aí ômega F F E aí de T linha de T linha certo essa é a integral que a gente tem que fazer aqui então vamos fazer o primeiro caso senoidal então isso aqui vai ser W0 deixa eu colocar eu vou colocar o 0 em cima para não ficar esse 0 que está aqui embaixo vou jogar ele para cima para não ficar muito chato de escrever então essa aqui é a parte da perturbação que só depende do espaço F I integral de seno de ômega T linha e aí ômega F T linha de T linha de 0 até T esse ômega 0 F I é F F W0 F F certo então tem dado um operador e tem que calcular essa integral aqui e ver o que que dá mas ela está aqui fora nós vamos focar na dependência temporal por enquanto então como é que a gente faz essa integral então aquilo lá vai ficar W0 F I eu vou escrever o seno como 1 sobre 2I E A I ômega T menos E A menos I ômega T então a primeira integral E A I ômega T linha eu junto com a outra e aí eu vou ter aqui I ômega F I menos ômega T linha DT linha de 0T certo então é escreve o seno com exponencial agora é fácil integrar então aquilo vai ficar ômega F I sobre 2I então vamos ver as integrantes então a primeira integral vai ficar cai um I ômega FI mais ômega e fica E aí ômega FI mais ômega T linha calculado entre 0 e T e o outro é a mesma coisa só que o ômega troca de sinal então vai ter um menos aqui ômega FI menos ômega ômega FI menos ômega entre 0 e T então vamos lá esses I's aqui com esse I vai dar um sinal de menos então vai ficar W 0 FI sobre 2 vai ter um menos aqui na frente então isso aqui calculado em T quando eu calculo em 0 dá 1 certo? e aqui mesma coisa só com sinal de menos ômega FI menos ômega T menos 1 ômega FI menos 1 certo? então dão esses dois termos aqui quando eu for fazer com cosseno o que vai acontecer? esse sinal vai trocar e vai ter um I que vai sobrar aqui do lado de fora mas é basicamente a mesma expressão então olha só então está aqui a conta escreve o seno como exponenciais faz a integral dá isso daqui por que que eu tenho um I aqui eu não tenho um I lá talvez tem um I tem um I sobrando aqui porque o B tem um sobre I H cortado tem um I a mais aqui que depois eu conserto mas ele não vai importar né? quem que vai tomar um módulo quadrado ele vai sumir mas está aqui a contribuição da primeira exponencial da segunda exponencial e a probabilidade é módulo quadrado nesse caso então está aqui módulo quadrado falta um índice zero aqui em cima também então vai ficar módulo quadrado do elemento de matriz 1 sobre 4 H2 módulo quadrado desses dois dessas duas contribuições eu fico uma expressão meio feiosa mas está aí se a gente fizer o cosseno fundamentalmente vai trocar o sinal aqui e vai sobrar um I diferente que não faz diferença no módulo quadrado então na probabilidade o que acontece é que a gente troca esse sinal de menos por mais é o mesmo efeito basicamente e no caso constante o que acontece o caso constante se a gente olhar aqui para trás é igual ao caso do cosseno fazendo omeg igual a zero se eu fizer omeg igual a zero no caso do cosseno eu caio nesse último caso então aqui quando eu faço omeg igual a zero some esse cara some esse cara some esse some esse esses dois termos ficam iguais eles se somam então vai ter um fator dois que ao quadrado mata esse 4 que está aqui então vai ficar ah está aqui então eu calculo em omeg igual a zero esses dois caras se somam aqui é tudo módulo quadrado isso aqui ah não isso aqui é o B não está o módulo quadrado então esses dois se somam então mata esse fator dois e está aqui o módulo quadrado da probabilidade tá então no caso de perturbações oscilatórias se for um seno a probabilidade é isso se for um cosseno ela é isso e se for constante ela é isso tudo bem na conta eu vou interpretar isso aqui eu sei que isso aqui está no formato feio não dá para entender o que está acontecendo aqui já vai interpretar mas eu só estou fazendo a integral pegando a integral do seno ou do cosseno qual é o exponencial da diferença de energias omega fi lembra que esse é omega fi é EF menos EI sobra a cortada então é a diferença de energias entre o nível inicial e o nível final que a gente está tentando calcular a probabilidade tudo bem vocês estão comigo aqui nos cálculos ou está muito foi muito rápido acho que deu para entender então a coisa é um pouco tem um desenvolvimento formal primeiro para a gente chegar resolver aquela equação em ordem 1 chegar nessa expressão usar o fato que a gente começa no estado I para resolver em ordem 0 e aí está a probabilidade agora só estou fazendo alguns casos particulares esses casos são importantes a gente vai ver que é muito bacana a interpretação agora e está colocando então você vê que a gente tem duas frequências no sistema eu tenho agora a frequência com que eu estou jogando a perturbação essa frequência omega então eu coloco um campo externo com frequência omega então por exemplo um campo elétrico oscilante com frequência omega e eu tenho intrinsecamente na minha equação uma frequência que tem a ver com a diferença de níveis inicial e final então já dá para perceber que quando eu sintonizar minha frequência omega na diferença de níveis que eu quero excitar eu devo ter algum tipo de ressonância que deve facilitar a transição de I para F então quando omega for igual a omega FI alguma coisa deve acontecer aí a gente vai ver que é isso mesmo que acontece então está aqui então você vê tem essas funções que aparecem aqui esses termos aqui complicados que aparecem tanto no seno quanto no cosseno na perturbação constante eles desaparecem fica um só na verdade então como é que a gente entende esses caras então vamos simplificar um pouquinho essas expressões para a gente poder entender o significado então você vê o que está aparecendo em todos esses caras aqui ó é 1 menos a exponencial de uma certa frequência vezes o tempo dividido por essa frequência então são expressões dessa forma aqui então esse omegão pode ser omega FI mais omega omega FI menos omega ou só omega FI no caso constante então esse cara a gente reescreve assim ó primeiro foi em evidência I omega T sobre 2 então aqui eu tenho que por um E é menos I omega T sobre 2 aqui opa aqui é mais tá cheio de errinho certo para montar aqui um omega esse cancela com esse então põe metade em evidência divido e multiplico por 2I tá então esse omega já estava aqui o 2I que eu coloquei e tirei então você vê aqui fica 2I sobre omega E aí omega T sobre 2 e isso que aparece aqui é um menos seno de omega T certo começa com o positivo aqui o negativo tá aqui falta um sinal aqui isso aqui é menos seno de omega T então essa cada um daqueles termos que aparecem lá eles são basicamente um seno de omega 1T tem fases tem constantes aqui na frente e eu vou chamar essa funçãozinha então de F de T de omega depende do omega depende do T vamos desenhar essa função então você vê que nesses caras aqui essas funçõezinhas estão aqui e tem um módulo quadrado que eu preciso tomar para tirar as probabilidades certo então vamos olhar para o módulo quadrado daquela função então o módulo quadrado desse cara o sinal aqui desaparece fica um 4 sobre o omega 2 isso aqui desaparece fica um seno ao quadrado então está aqui seno ao quadrado o 4 sobre o omega 2 que está junto aqui desse quadrado eu reescrevi nesse formato então está aqui uns gráficos dessa função eu estou fixando o omega igual a 1 só para fazer uma figura e eu estou desenhando isso aqui para três valores do tempo então quando o tempo vale 1 eu tenho essa curva roxa quando o tempo vale 2 eu tenho a curva verde quando o tempo vale 3 eu tenho a curva azul conforme o tempo passa essa função vai ficando super fina e concentrada em omega igual a 0 isso aqui está feito deixa eu ver o que eu estou fazendo aqui desculpa aqui não é omega igual a 1 eu estou plotando isso aqui em função de omega são diversos valores do tempo em função da variável omega então ela se concentra em omega igual a 0 conforme a omega ficar grande ela vai a 0 e ela é tão mais aguda quanto maior o tempo então se você se você calcular isso aqui em omega igual a 0 o valor desse pico é t ao quadrado então quanto maior o tempo mais alto é o pico essa função oscila porque tem esse seno o ponto onde ela vai a 0 que é a primeira vez é 2pi sobre t então se você fizer omega igual a 2pi sobre t isso aqui vai dar seno de pi que é 0 então conforme o tempo passa o pico aumenta e a base diminui que vai com 1 sobre t isso aqui vai ficando parecido com uma função delta então isso aqui vai ficando diferente de 0 só quando o omega é muito próximo de 0 esse é o comportamento daqueles componentes da probabilidade então reescrevemos as probabilidades em termos daquela função então no caso do seno eu tenho uma contribuição em omega fi mais omega que é o omegão e outra em omega fi menos omega por cosseno é a mesma coisa atuar com o sinal e para a probabilidade constante é a mais simples só tem um termo a probabilidade constante só tem um desses desses caras que é calculado em omega fi então vamos ver como é que a gente interpreta agora esses caras então olha só eu estou querendo fazer transição entre dois estados então imagina primeiro que eu tenho um estado inicial aqui de energia baixa e eu quero calcular a probabilidade de transição para um estado que tem energia EF maior do que E então eu quero fazer uma absorção de energia que é absorver energia desse campo externo para excitar o ato então nesse caso o omega fi é positivo certo o EF é maior do que E se eu quiser fazer uma emissão de energia então se eu preparar meu estado no meu sistema no estado EI que é um estado excitado e eu quiser calcular a probabilidade dele voltar para um estado de energia mais baixa aí o EF é menor do que E e esse cara é negativo então omega fi positivo eu estou fazendo absorção de energia excitando meu átomo por exemplo e omega fi negativo eu estou emitindo energia o átomo está decaindo do estado que eu preparei para um estado de energia mais baixa então vamos pegar por exemplo o caso da absorção de energia omega fi positivo eu quero excitar o átomo então olha só nesse caso o omega fi é positivo certo então esses termos que eu estou calculando aqui essas funçõezinhas que eu estou olhando deixa eu ver se eu consigo escrever isso aqui eu tenho então duas contribuições no meu termo ômega é mais ômega e o ômega fi é positivo tá então eu vou a minha frequência do meu campo externo é positiva também dá uma frequência positiva então se o ômega é positivo e a frequência é positiva essa soma é sempre positiva certo enquanto que essa soma aqui pode ficar pequena se eu ajustar o ômega perto do ômega fi lembra que esses caras são grandes perto do argumento zero certo quando o argumento da f é zero é que a função é grande se o argumento é positivo e grande não tem nada então no caso de ômega fi positivo o argumento é sempre positivo então eu estou numa região de pouca contribuição a contribuição importante vem desse cara então eu posso desprezar o cara positivo manter só o negativo em primeira aproximação certo módulo quadrado e o módulo quadrado disso aqui é aquele f aqui está escrito aqui embaixo módulo quadrado seno dividido pela diferença de frequências então esse sujeito aqui é exatamente aquela função que a gente desenhou anteriormente então ela vai ser grande quando o argumento for zero então quando o ômega for próximo de ômega fi essa probabilidade é super alta a gente está próximo aqui do pico e se a gente deixar a perturbação ligada por bastante tempo essa probabilidade aumenta muito se a minha frequência do meu campo fugir do ômega fi eu estou fora aqui do centro da função a probabilidade é zero então isso quer dizer que se eu pegar meu campo externo e for variando a frequência dele devagarzinho sempre que eu estiver perto de uma transição eu vou ver que esse campo vai excitar a transição de i para f então o meu átomo vai transicionar para esse nível final e eu vou descobrir então vendo essa ressonância eu posso medir o que é ômega fi então ômega fi vai ser aquela frequência do meu campo onde o átomo absorve a energia do campo então se eu estiver medindo uma corrente a corrente vai cair nessa frequência característica porque ela está sendo absorvida pelos átomos e com isso eu detecto a diferença de níveis de energia então eu coloco o campo em ressonância com a diferença de energias dos átomos e na emissão é a mesma coisa só que na emissão acontece o contrário ômega fi é negativo então esse cara é sempre negativo e está longe da ressonância e eu posso ajustar a ressonância com o termo positivo positivo então é então é isso que acontece você ajustando a frequência do seu campo se você conhecer os níveis de energia de H0 você pode ajustar a frequência do seu campo para preparar para provocar transições para os estados que você deseja ajustando o aumento é a mesma coisa para excitação para emissão é a mesma coisa você ajusta o seu campo para essa frequência aqui e ele vai também transicionar quando você quiser perto da frequência de transição eu acho que é legal estudar porque isso aqui é assim não é complicado se você repassar a teoria ela é não é não é complicado a gente pegou a função de onda expandiu na base de H0 jogou na equação de Schroeder expandiu em série calculou em primeira ordem e aqui a gente faz a integral para essas funções em particular semi-cosseira etc é que não é muito complicado mas é muita coisa é bastante informação para absorver de uma vez só então mas assim repassando rapidamente é isso a gente pegou o estado expandiu em série jogou na equação de Schroeder e achou a equação dos coeficientes usa esse truque diz que escreveu os coeficientes como BN vezes exponencial de energia acha a equação por BN e expande esses caras em série e calcula a ordem 0 calcula a ordem 1 e em particular a ordem 1 é o que vai dar para a gente essas probabilidades de transição e aí é calcular a integral precisa fazer essa integral então para diferentes tipos de dependência temporal a gente tem diferentes tipos de solução então a mais interessante dessas todas é quando a gente tem essas dependências oscilatórias com uma frequência bem definida essas integrais a gente consegue fazer dessa coisa dá uma contribuição dão duas contribuições cada uma delas tem essa cara aqui e o que a gente descobre é que quando o ômega F é positivo então um dos termos não contribui porque esse argumento aqui é sempre muito grande e a contribuição para a probabilidade vai ser muito pequena essa função cai a zero muito rápido então quando o ômega F é positivo e está fazendo uma excitação só o segundo termo contribui que despreza o primeiro toma só o módulo quadrado do segundo e esse cara tem uma uma cara um pouquinho mais simpática que é dada por essa expressão então isso aqui é uma expressão que tem um se a gente desenhar isso aqui em função do tempo ela tem um pico quando o ômega é igual ao ômega F então quando você ajusta a frequência do campo externo na diferença de níveis você provoca a transição fora disso não tem transição nenhuma é como se a radiação passasse em colo em termos de fótons você pode pensar que você está jogando fótons no campo com a frequência necessária para ele fazer a transição de níveis de ítimo não entendi de onde vem o zoom somando da integral de primeiro ágio sem vamos ver aqui isso aqui ou mais para trás você está falando Daniel ah os uns ali ah entendi entendi na integral vem do seguinte essa integral é de zero até t então quando você calcula resolve a integral e calcula entre zero e t então em t' igual a t isso aqui em t' igual a zero dá um é o valor calculado aqui em t igual a zero então aí aparece esse esse formato aqui mais complicado isso aqui é basicamente um selo você põe você põe metade dessas frequências em evidência fica um selo de ômega t sobre ômega que é essa essa forma que a gente simplifica então a ideia é que esses caras sempre tem essas duas contribuições mas na verdade dependendo do sinal de ômega fi se ele é positivo ou negativo só uma contribui significativamente você pode desprezar a outra porque essa função só é importante quando o argumento aqui é perto de zero então se o ômega fi é positivo isso não dá para ficar perto de zero você joga fora pega só o outro e aí fica mais mais simpático fica dessa forma aqui tem três slides dois slides rapidinhos que eu queria só comentar com vocês e termina a aula de hoje na aula que vem o que eu vou fazer é retomar isso aqui eu faço uma revisão e a gente vai ver um outro caso interessante que é quando eu quero fazer uma transição imagina que eu tenho um átomo eu ponho o cara no estado fundamental e aqui eu estou calculando transições para estados excitados imagina agora que eu quero ionizar o átomo eu quero provocar uma transição do estado fundamental para o contínuo quero arrancar o elétron do átomo como é que eu faço isso então tem que fazer uma pequena modificação nessa expressão para ver a transição para o contínuo mas a gente faz isso na aula que vem então o importante aqui é isso o ômega da frequência do campo externo tem que estar sintonizada com a transição que você quer para obter uma probabilidade significativa de excitação do átomo só duas coisas rápidas relação de incerteza e energia a tempo você vê que a gente pode medir EF menos EI medir o ômega FI ajustando o ômega certo então você vai você tem um botão ali que você vai regulando o ômega quando você perceber que os átomos estão absorvendo energia do seu campo você está na transição então aquele ômega é o ômega FI então qual que é o erro que você tem na determinação do ômega ora esse pico tem uma largura então quando você tiver com o ômega aqui dentro então essa largura você tem que definir como a diferença entre esses pontos onde a oscilação vai a zero onde o seno vai a zero essa largura é 4π sobre T aproximadamente então dentro dessa largura você já percebe a excitação então você tem um erro na determinação do de EF menos EI que é esse delta omega então o erro na energia é H cortado delta omega até para fazer em unidades de energia onde delta omega é a largura do pico e a largura do pico é 4π H cortado sobre T então você vê que delta E vezes T é da ordem de H cortado ou seja quanto mais tempo você espera mais fino é o pico e menor a sua incerteza no erro de energia então é um princípio de incerteza um pouco diferente do delta X e delta P você tem que esperar bastante tempo para ter um erro pequeno na energia porque quanto maior o tempo mais fininho fica esse pico melhor a sua determinação de omega F então tem essa interpretação aqui de princípio de incerteza e a segunda a última coisa o último slide é qual que é a validade dessa aproximação então aqui eu estou fazendo o gráfico dessa probabilidade de transição essa daqui completo sem desprezar um termo ou outro estou pegando um ômega F positivo igual a 3 e estou desenhando isso aqui em função de ômega para o ômega F igual a 3 por exemplo um tempo igual a 5 então como o ômega F é positivo você vê que o pico aqui está mais ou menos próximo de 3 então você tem que sintonizar a sua frequência nesse canto aqui para poder fazer essa transição no entanto o outro termo o outro pico ele está aqui também então ele também contribui ele vem aqui vem aqui vai ficando pequeno e vai entrando aqui então tem uma pequena contribuição do segundo pico que ele está desprezando porque essa contribuição é muito maior que a do outro só que para a gente poder desprezar essa contribuição essa largura aqui a distância entre os picos que é duas vezes ômega ômega F mais ou menos distância de 6 ela tem que ser bem maior que o delta ômega se eu tiver os picos próximos ou se o delta ômega for muito gordão esses picos se sobrepõem e eu não posso desprezar a contribuição do segundo pico que começa a ficar relevante então para que eu vale essa aproximação a distância entre os picos tem que ser bem maior que delta ômega que é 4pi sobre t ou seja o tempo tem que ser bem maior do que 2pi sobre ômega ou da ordem de 1 sobre ômega então o tempo que você tem que ficar observando a transição tem que ser maior do que 1 sobre ômega que é a frequência do campo externo então você tem um limite para tempos muito curtos aquela aproximação não vale você tem que esperar um tempo longo para observar a sua transição e a outra coisa é que para tempos muito longos dá para mostrar que aquela probabilidade de transição começa a crescer muito ela começa a crescer com t ao quadrado se você olhar aqui você tem um tempo aqui o pico da transição deixa eu voltar o pico vai com t ao quadrado então a probabilidade de transição começa a aumentar muito quando o tempo é longo e obviamente a probabilidade não pode ser maior do que 1 isso aqui tem que valer num regime onde isso aqui ainda é menor do que 1 então o tempo não pode ser muito grande ele tem que ser menor do que h cortado sobre o wfi então tem um tem um limite de validade aqui da aproximação o tempo não pode ser nem muito pequeno nem muito grande para que essa aproximação seja válida parece que é um detalhe técnico só estou mencionando mais por completeza mas então é isso então a a ideia é essa perturbações dependentes do tempo podem provocar transições entre estados se essa perturbação for uma perturbação periódica com frequência ômega então você tem que ajustar a frequência ômega a diferença de energias entre os seus níveis para que a transição ocorra fora dessa ressonância a transição é praticamente zero o átomo por exemplo não interage com o campo se você não tiver na frequência correta tudo bem perguntas deu para entender o então uma perturbação do tipo delta então ela é interessante então você pode fazer uma perturbação do tipo delta independente do tempo por exemplo você pode fazer um você pega um ato e dá um então vamos pensar o delta pode ser um delta em coordenadas então é um é uma perturbação que age num ponto de espaço o tempo todo independente do tempo então seria um caso eu já respondo o Daniel daqui a pouquinho seria um caso desse tipo aqui onde esse w0 é um cara delta de r menos r0 então tudo bem tem um ponto de espaço onde a partícula passa ela toma uma pancada toma um kick naquele ponto a outra coisa é uma delta no tempo você dá uma delta em t menos t0 então você dá um um chute na partícula num instante de tempo fixo então nesse caso é acho que é interessante sim não me lembro o resultado mas você vê o que vai acontecer é que essa integral aqui em vez de você ter um seno você vai ter uma delta de t menos t0 então você vai ter uma perturbação que é é e aí ômega f em t0 é uma perturbação é simples e eu não sei o que que dá é uma boa pergunta pode fazer jogar lá e ver o que que acontece certamente vai ser uma coisa simples e pode ser interessante é uma boa boa pergunta podemos depois tentar dar uma pensada e ver o que que dá é o que acontece se a probabilidade for maior do que um então a probabilidade nunca vai ser maior do que um o que acontece é que se essa conta aqui então se se isso aqui ficar maior do que um isso significa que a sua teoria está errada tá isso aqui não é mais confiável então o que que você tem que fazer ou você tem que ir para correções de ordem 2 que pode corrigir esse problema é ou você tem que refazer a teoria porque né como isso aqui é tudo aproximado a gente tem que se manter nos limites do razoável né então você vê que esse lambda esse WFI que aparece aqui ele tem ele é o lambda FFW chapéu FI então o lambda é pequeno o lambda tem que ser pequeno para que esse cara se mantenha pequeno se o tempo ficar muito longo isso aqui ficar grande então a teoria está errada não é mais confiável você tem que voltar para trás e fazer de novo fazer por um outro método ou levar em conta a ordem 2 para ver o que está acontecendo mas é uma questão de de concheabilidade da teoria então ela vale num certo intervalo isso exatamente você tem uma então você coloca um campo elétrico pequeno e você deixa o campo elétrico agir por um tempo curto né suficientemente curto você observa transições por tempos curtos mede a probabilidade de transições e isso deve né então se o tempo for menor que H cortado sobre WFI as coisas devem funcionar né então tem esses limites se você quando a teoria começar a discordar da medida a medida nunca vai dar prioridade maior do que um né então quando a teoria começar a discordar do experimento é que a teoria está errada você está usando a teoria no regime indevido então na aula que vem nós vamos estudar o caso de transições para o contínuo e aí a gente vai ver que essas expressões aqui elas adquirem uma forma ainda mais simples mas tem um detalhe técnico que a gente vai ter que destrinchar e o que a gente vai obter tem um resultado famoso que é chamado de regra de ouro de Fermi então foi um resultado que o Fermi Henrico Fermi calculou e é importante para estudar a ionização de átomos tá então na aula que vem eu vou fazer um resumo disso aqui e a gente vai ver o caso específico de transições para o contínuo e isso encerra essa parte de teoria dependente do tempo depois a gente faz uns exercícios para ver o que dá tem um exercício que é bem conhecido vocês podem até tentar fazer já se quiserem é quando você tem uma perturbação que em vez de ser dessa forma senoidal ela é uma perturbação da forma W0 e a menos lambda t deixa eu usar em vez de lambda eu vou usar outro exemplo t sobre tal é uma perturbação que você liga em tempo a zero mas ela vai diminuindo com o tempo então isso aqui é um caso onde essas integrais são fáceis de fazer também se a gente for calcular as integrais do essa integral aqui é uma integral de uma exponencial com outra exponencial também dá para fazer dá para calcular e é e é um problema interessante também outra outro problema interessante é você ter uma perturbação que é constante entre zero e tal e depois ela desliga então isso aqui também é uma perturbação dependendo do tempo dependendo do tempo que é o degrau que também é bastante fácil de calcular então tem uns problemas que a gente pode resolver certo então legal gente então é isso quarta-feira então a gente volta eu resumo isso aqui a gente faz a parte de transição por contínuo se der tempo eu faço um exercício ou outro senão a gente deixa para aula de revisão mais para frente legal gente boa semana para vocês então até quarta-feira e aí Obrigado.